Cadê o Sumei? Será que eu dei? O que é que eu quero? Não vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Ok? Ok. Ok. O que eu quero? Vamos lá. O que é isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Ado Vou fazer isso, eu vou fazer isso quem vai fazer a pita? onde vai? onde vai? onde vai? onde vai? vamos lá, irmão quem vai fazer a pita? mãe 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 é